E agora a tonalidade de Fá Maior, então Fá Maior só tem um Bemol, Si Bemol, então a escalinha, Fá, Sol, Lá, Si Bemol, Dó, Ré, Mi e Fá. Então vamos lá fazer o campo harmônico, Fá com Sétima Maior, Sol Menó 7, Lá Menó 7, Si Bemol com Sétima Maior, Dó com Sétima, Ré Menó com Sétima, Mi Meio Diminuto, Mi, Sol, Si Bemol, Ré e Fá. Amém.